Oi, meus amores, na nossa aula de hoje de Natura e Sociedade, 13 de maio, quarta-feira, nós vamos estudar sobre os diferentes sons da água, tem vários sons, meus amores, vamos lá escutar? Mas primeiro, vocês vão pegar o livrinho de vocês, volume 1, lá na página 101, lá diz, chuá, chuá, os barulhos da água, os sons, aí diz, o professor vai apresentar vários sons de água, ouçam isso, então lá o professor, a tia está aí, agora escute novamente os sons e indique nas imagens a seguir a ordem que eles foram apresentados. Primeiro, nós vamos escutar os sons. Vamos lá? Olha aqui o primeiro som. Qual era esse som? A gente vai descobrir depois. Agora vamos para o segundo som. Qual é esse som? Ele, está ficando difícil. Vamos descobrir qual é o próximo som? Será de que som é esse? A tia já sabe. Agora vamos descobrir outro som. Agora vamos ver esse som. Ah, isso é muito fácil. Agora nós vamos para o último som. Esse é o último som. Então, meus amores, esse foi o último som. Então, meus amores, vamos passar agora para o livro e vamos responder. Agora, escute novamente os sons e indique nas imagens a seguir a ordem que eles foram apresentados. Então, voltem o vídeo e escutem a ordem que eles foram apresentados, tá bom? Vamos lá? Voltaram. Então, qual foi o primeiro som que a tia apresentou? Foi o da cachoeira. Então, na imagem da cachoeira. Você coloca o número 1. E o segundo som que a tia apresentou foi? Da onda do mar. Então, na onda do mar, na imagem, você vai colocar o número 2. O som da onda é muito bonito, não é? E o terceiro som que a tia apresentou foi? Foi o rio. Foi o barulhinho do rio escorrendo nas pedras. Então, na imagem do rio, você vai colocar o número 3. E o quarto som que a tia apresentou foi? Aquele que é bem fácil. Do chuveiro. Então, na imagem do chuveiro, você vai colocar o número 4. E por último, ficou a chuva. Vou colocar o número 5. A ordem é 1, 3, 2, 5, 4, tá bom? 1, 3, 2, 5, 4. Em seguida, qual é o primeiro som que você ouviu? Desenhe ao lado a imagem que representa o som. O primeiro som que todos nós ouvimos foi o da cachoeira. Então, meu amor, desenhe uma cachoeira bem linda, porque essa foi a nossa aula de natureza e sociedade de hoje, tá bom? Beijo, tchau!